Sem nada pra te dar, por meus muitos pecados, eis-me aqui, eu tão pequeno sou, pecador aos teus pés. Deixa-me beijá-los, deixa-me amá-los, com as lágrimas do meu coração, elas são tuas, meu Senhor, refletem toda a minha dor por te ferir. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui. Sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Sem nada pra te dar, recebe o meu chorar. Sem nada pra te dar, e a vontade de acertar. Sem nada pra te dar, sem medo de achegar. Meu pobre coração, eis-me aqui. Eu tão pequeno sou, pecador aos teus pés. Tua misericórdia, que apaga os meus pecados. Suave bálsamo, que cura minhas feridas, e reconduz a minha vida ao teu amor. Muito te feri, muito te feri, muito te ofendi. Eis-me aqui, eis-me aqui. Sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Muito te feri, muito te feri, muito te feri, eis-me aqui. Sem nada pra te dar, recebe o meu chorar. E a vontade de acertar. Tchau. Tchau.